Bom, rapaziada, algumas vezes aqui no canal eu já trouxe um nome bem peculiar aqui pra vocês chamado Chinelinho, né? Provavelmente alguns de vocês se lembram, especialmente nos vídeos que eu falo a respeito do Celi.exe. Isso porque, senhoras e senhores, em teoria, o Chinelinho, que no caso se trata de um pupper brasileiro de muitos anos atrás, cara, eu conheci ele há muito tempo. Inclusive, diga-se de passagem, eu fui pesquisar aqui no YouTube e eu me deparei com a conta do Chinelinho, tá? Eu creio que seja a conta oficial dele, eu vou estar linkando aqui embaixo na descrição e no comentário fixado pra vocês darem uma moral lá, porque basicamente, galera, o Chinelinho, há muitos anos atrás, fez uma animação chamada Creepypasta Sonic. Tem uma pegada muito retrô nesse vídeo e eu lembro de ter assistido ele na época e ter ficado bastante assustado também, né? Pois bem, senhoras e senhores, esse vídeo em questão foi o que deu origem ao jogo Celi.exe. Pois é, o criador do Celi.exe pegou esse vídeo e usou ele basicamente como esqueleto pra montar o Celi.exe. Então, totais créditos ao Chinelinho, nosso querido brasileiro. E recentemente, rapaziada, foi lançado um remake bem interessante pelo Saturnium, que caso vocês não conheçam, eu já trouxe alguns jogos dele aqui no canal também, chamado Chinelin Sonic. Sim, ele fez um remake daquela animação antiga em formato de jogo pra gente poder finalmente jogar essa maravilha depois de tantos anos, tá? Então, vamos dar uma conferida nisso aqui e vamos ver se isso aqui tá tão interessante quanto parece estar. Ok, o jogo abriu aqui depois de ter dado um alerta de vírus, tá? Por gentileza, Saturnium, não me decepcione desta vez, tá? Bom, essa tela de título, ela é obviamente diferente, né? Isso aqui se trata de um remake da animação do Chinelinho, mas é bem fiel, né? Eu lembro que a animação era exatamente essa pegada aí, tá ligado? Uma parada mais retrô e que remete um pouco também ao hack do Sonic lá de Super Nintendo, tá ligado? Tá bagaceira! Caraca, velho, eu acho que eu tô meio imune a esse jumpscare. Ou isso aqui foi muito baixo, né? Eu já sei mais ou menos o que esperar também, né? Tá, primeira fase não é especial. Eu sei, não precisava ter me falado isso, tá? Bom, o Sonic tá com uma expressão assustado. Obviamente ele não quer fazer isso que a gente tá prestes a fazer com ele. Mas fazer o quê? É um jogo de terror, tem que fazer, né, mano? Vai fazer o quê? Vai chorar? Tá, acho que eu botou de pular. O A pula no caso, né? Beleza, pulou, maravilha. E agora? Vai pra aquele bônusinho maldito. Nossa senhora. Tá, já fiz. Bem nojento, bem grotesco, diga-se de passagem. Mas eu já esperava também. Se isso aqui tiver a mesma duração da animação, vai ser um jogo bem curtinho, tá? Tá, o ato, não sei dizer. Tá, eu não consigo me mover aqui, no caso. Nossa, o Sonic, ele tá muito cansado de ficar morrendo toda hora em todo jogo, fio. E esse background, acho que meio nojento, tá ligado? A música é da Green Hill, tá distorcida, mas esse background aqui, obviamente, eu acho que era pra ser a Scrap Brain. Tanto que o chão é da Scrap Brain, né? Bom, eu só posso dar Team Dash aqui, então. Eu não consigo fazer nada além desse. Ai, vai morrer, vai morrer. Ai, vai bater de cabeça, vai bater. Nossa, muito rápido. Vai bater, vai bater. Vai bater. Dá certo. Não bateu? Caraca. Nossa, o bagulho gráfico, mano. Na animação original, o Sonic só fica com a animação de a gente tomar hit cheio de groselha. Aqui não, aqui o bagulho é bem... Eu queria muito entender o que aparece nessas telas de transição, mas enfim, eu não sei. Vou continuar sem saber. Volte, ato 9. Mas eu tô na terceira fase só, fio. Dá pra voltar? Não dá, olha, não deixa, ó. Ele tá vendo os tremeliques aqui. O bicho tá com medo, tá com frio, tá... Eita. Ah, então é assim mesmo. Nossa, nossa. Mamei, mamei. Tá, foi isso? Eita! Tá, teve um pequeno delay aí no bagulho, véi. E agora eu zerei de vida, pelo menos. Não tem mais vida pra perder aqui. Já perdi muita vida dessa vez. Final, ato 1. Tá, agora deve ser... Ai, não é... Eu achei que era o piano! Não é o piano? Que porra é você, mano? Não quero... Nossa. Meu Deus! Eu preferi o piano, quando ele ficava mastigando o Sonic. Eu achei uma fofa, mano. É o piano do Mario 64, só que versão esquisito. Era tipo um touro, sei lá. Parece o piano do Mario 64, mas era um touro. Eles ganham só a cabeça do Sonic. O Sonic morreu três vezes diferentes, tá ligado? Só que na vida final, claramente, ele foi de arrasta. E acabou o jogo. Não tem mais nada? Se eu abrir, será que não vai ter mais nada aqui pra mim? Pô, tão curtinha a experiência, mano. Mas ficou bem feito pra cacete. Ficou fiel à animação. Era o que eu queria, pelo menos, né? É, parece que realmente é só isso mesmo, rapaziada. É só isso mesmo, velho. É a animação de chinelinho colocada aqui de uma forma mais bem acabada. Será que eu consigo me manter mais tempo no bônus? Só pra rir, assim. Só um bônus, só pra rir. Se eu não pular, tá ligado? Será que eu consigo ficar paradinho aqui, ó? Ó, consigo. Consigo. Oxi, eu tô me movendo! Ixi! Eles esqueceram de programar isso aqui. Eu ainda posso me mover, fio. Tá maluco. Bom, rapaziada. Como eu havia falado pra vocês, né? Um jogo bem mais curtinho aqui. Inclusive, no momento que vocês estão vendo esse vídeo, eu estou viajando, tá? Eu não estou em casa agora. Mas eu preparei um conteúdo bem bacana pra vocês, tá bom? Eu gostei do jogo. Achei curto, mas a animação era curta. Não sei o que eu esperava. Talvez alguma coisa a mais. Algum extra, algum bônus, alguma coisa. Mas, infelizmente, o que é bom dura pouco, né, rapaziada? O jogo ficou muito bem feito, as animações muito gráficas, assim, e tudo mais, né? Uma parada bem diferenciada do último jogo do Saturno que eu joguei aqui no canal, que eu, honestamente, lembro de ter me decepcionado um pouquinho. Mas, quando ele faz o bagulho direito, ele faz direito, tá? Então, não tenho o que reclamar. Então, Saturno, meus parabéns mais uma vez aí pelo ótimo trabalho, tá? E, com isso, rapaziada, eu vou me despedindo por aqui. Então, se vocês gostaram deste vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal pra não perderem nenhuma novidade. E, com isso, eu me despeço por aqui, rapaziada. Um beijo pra vocês. Valeu, falou até mais. É nóis e tchau.